Gente, todo mundo sabe o que é ano bissexto e quem nasce no dia 29 de fevereiro, comemora aniversário. A nossa equipe preparou uma reportagem sobre esse último dia do mês que só aparece de 4 em 4 anos. Os nascidos no dia 29 de fevereiro enfrentam o mesmo dilema, comemorar o aniversário na data oficial a cada 4 anos. Quase foi o caso do Samuel, que chegou dia 28 e está aí, fazendo o teste de coração. Conheço alguém que nasceu dia 29 de fevereiro. Aqui no hospital eu não conheço ninguém não, mas nessa madrugada veio muita gente aqui para ganhar bebê, muitas mães. A sorte veio em dobro para a família da Carolina e do Lucas. Os gêmeos Murilo e Gustavo chegaram com saúde. O casal está explodindo de felicidade e vão comemorar sem superstição. A gente esperava que viesse dia 28, mas passou da noite e eles vieram entre 3h20 e 3h30 da madrugada do dia 29 de fevereiro. E aí vamos registrar dia 29 de fevereiro e comemorar, fazer a grande celebração de 4 em 4 anos. Está emocionadíssimo, né? Costumo falar que o que eu senti hoje foi amor instantâneo. Então, a partir do momento que eu vi, que eu pude pegar, foi indescritível, maravilhoso. A última vez que essa data aconteceu foi em 2020. Em Minas Gerais nasceram 539 crianças, só em Valadares foram 7. Isso quer dizer que hoje, pela primeira vez, eles comemoram o aniversário no dia oficial. A orientação dos cartórios é seguir a data fielmente. Se uma criança nasceu no dia 29 de fevereiro, o registro de nascimento não pode ser dia 28 ou 1 de março. O pai chega aqui, às vezes, com dúvida que pode registrar o filho em outra data? Não, não pode. Tem que ser a data de nascimento atual da criança. Eles já saem, a enfermeira já sai com a declaração de nascido vivo, que é essa daqui, já com a data de nascimento da criança. Se nasceu dia 29 de fevereiro, tem que sair a data dia 29 de fevereiro. A data do registro da criança vai ser dia 29. Há datas comemorativas das crianças, que vai ser aniversário, que é aí que eles vão definir. Vai ter anos que eles vão comemorar dia 28 e tem ano que vai comemorar dia 1º, por ser hoje o ano bissexto. A certificação da data vem descrita no DNV, Declaração de Nascido Vivo, emitida pelo hospital e assinada pelo médico no momento do nascimento. Com o documento em mãos, Cleiton foi registrar a filha dele, Ana Gabrieli. É uma data muito especial, né? Porque é um ano bissexto, dia 29 de fevereiro. E vai ser uma data muito importante. Não vamos decidir qual é que nós vamos comemorar, se é dia 28 ou dia 1º, é o aniversário dela. E vai ser um ano bissexto.